Valendo mil reais em dinheiro pra quem ficar com o balão cheio. Podem começar. Quantos tem balão aqui? Só um. Vem pegar teus mil. Ofere aí se tá certinho. Mil reais em dinheiro. Parabéns aí, viu, irmão? Mil reais. Pra ganhar mil reais, precisamos fazer o quê? Ficar com o balão cheio. Mas eu falei pra alguém furar o balão do amigo. Eu tinha bem mais dinheiro aqui pra quem ficasse com o balão cheio. Eu dei o palito de dente pra vocês segurarem, mas não falei pra vocês o que vocês deveriam fazer. Em vez de proteger o seu balão, você foi estourar o balão do amigo que tá do seu lado. E aí começou todo mundo a querer estourar o balão de todo mundo. E ficou uma pessoa só, o balão cheio, que ganhou os mil reais. Se todos tivessem ficado quietos, sem tentar estourar o balão de ninguém, todos teriam ganhado mil reais. Isso significa que na vida é a mesma coisa. Muitas pessoas pra querer crescer, pra empresa se tornar maior, ela tenta derrubar a empresa concorrente, ela tenta falar mal do concorrente. Só que foi provado aqui que não precisa destruir o outro pra se sobressair. É só cuidar do seu. Se cada um cuidasse do seu balão, todo mundo ganha mil reais e dá aquele dinheiro muito tempo pra vocês.